Olá amigos e amigas, tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu ímimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista, jornalista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!